Boa noite! Vocês sabiam que a Praia da Avenida nos anos 70 era considerada uma espécie de Copacabana Lagoana? A TV Facima foi até lá e foi conferir como está o estado da praia hoje. Vamos conferir? O que antes era considerado motivo de orgulho, hoje é motivo de vergonha para a cidade. O Riacho Salgadinho é responsável pela poluição da Praia da Avenida, com seus esgotos clandestinos e todo o lixo trazido em suas águas. Encontramos aqui de tudo, animais mortos, plástico, móveis e acima de tudo, o esgoto doméstico produzido na região. Transformando o Riacho Salgadinho num grande transmissor de doenças. Vocês acreditam que em 2000, a candidata a prefeita Cátia Borde mergulhou aqui? O descaso das autoridades faz com que os moradores deixem mensagem de indignação às marchas próximo à Avenida da Paz. Nesta praia, que bem poderia ser o cartão pochal de Maceió, se tornou, aos nossos olhos, um retrato do descaso. Além da poluição das águas da praia, o Riacho Salgadinho é responsável também pela mortandade de peixes, diminuindo a quantidade de oxigênio na água. Neste momento, milhões de litros de esgoto sem tratamento estão sendo despejados na praia. A ansiedade ainda é a maior culpada por toda a poluição existente no meio ambiente. Aqui vocês podem ver a quantidade de lixo existente na praia. Mesmo assim, transeúndes ainda se divertem com a água, no meio de toda essa sujeira e poluição, sem se preocupar com os riscos de sua própria saúde. Caminhando pelas areias é muito fácil encontrar o lixo que é jogado no mar e o que o mar devolve às areias da praia. Será que é esse o futuro que queremos para os nossos filhos? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? Comece hoje você jogando o seu lixo no local adequado, para que depois nós iremos juntos cobrar dos nossos representantes. O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? O que você está fazendo hoje para um futuro melhor amanhã? em Maceió, se tornou, aos nossos olhos, o retrato do Descasa. A língua preta que estamos aqui é devido ao fruto dado... Boa tarde, pessoalmente, eu estou aqui diretamente da TV para cima. Se você quiser saber, você vai ter a... Como é que se hoje, Colotinho, despertou... É o Fabio Pochaine.